Gente, mais aqui um vídeo convosco que é o meu aniversário que já tem aí, ou seja, o vídeo que apresentei que vai ter um pequeno porco de bolo que é hoje o dia 27 de setembro, domingo, estou aqui convosco e aqui está toda a minha família, vamos ver Vamos aí eles a cumprimentar Então gente, vamos já a isso Então gente, estamos aqui para mais uma parte que é essa minha mãe, minha mãe poderosa, então estamos aqui para cortar o bolho e fazer a oração Hoje estamos aqui para a família, agradecer a Deus nessa data tão especial, em que a menina Eunice veio a este mundo, precisamente porque ela esteja distinta Então pedimos a Deus que deramos muitas bênçãos para ela, que tenha tudo de bom na vida dela, no lar dela e que tenha longa vida, cheia de muita saúde Neste momento então vamos abençoar a mesa, cantando uma canção da nossa igreja Que abençoar o Senhor, aleluia Esta nossa defenção, aleluia Seja ela o Senhor, aleluia Da fraterna união, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o Espírito Santo, agora e sempre, amém E com Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, pecadores Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém Amém A primeira partida vai pra Luz de Praia Vai pra Luz de Praia Vai pra Luz de Praia A Luz de Praia Aluz de Praia A Luz de Praia A Luz de Praia A Luz de Praia Aluz de Praia E a Luz de Praia E a Luz de Praia A Luz de Praia Olá gente, agora quis mostrar aqui a produção do Adelmi Fever Pra vocês, pra verem como é que é aqui oi gente, eu já estou aqui com o meu prato salada de veterano, eu gosto muito estão aqui todos também, já estão a fazer a refeição do dia então eu apresento para vocês aqui gente a cerveja que eu tomo, que é daqui de Missambique 2M e vejam só que lindo pudim que a minha irmã fez hoje então, tá aí que tal gente, estão a gostar aí do meu aniversário estão a gostar a minha performance, como está, está bonita ou então gente, comentem aí, não esqueçam de comentar deixar like e compartilhar o vídeo, né obrigada e vamos aqui continuar a nossa refeição olá gente, está aqui a sobremesa que eu vos falei que é o pudim que a minha irmã preparou e o meu bolo, não sei se viram aí a foto como é que está então é que eu vou provar o pudim vou começar com o pudim dela, ela faz super belos pudim humm, muito saboroso e gostoso o meu bolo, antes de provar aqui, vou provar com o bolo servido humm, está muito bom, está muito bom servido para vocês aí bom, então já se vai ficar muito animada por isso voa que dança muito baixo, né qual que é o dança da Estonia? não vai, nem vai ela vai não vai, não vai não vai, não vai não vai O que é isso? Vamos lá. Eu estou muito dançando, dançando para vocês. Então, gente, eu vou fazer longe aqui a nossa festa. Eu estou te a dançar. Eu estou te com o ingresso, fazer um livro, tomar cuidado, escrever e tudo. Tchau, filhinho. Até o próximo vídeo. Tchau, filhinho.